Salve galera, beleza? Bom, conforme a gente combinou ontem, o item que vocês pedissem lá do catálogo da 7Driver, a gente ia fazer um review completo aqui, e o que teve mais pedidos, mais likes, mais menções, assim, dentro do catálogo da 7Driver foi o MH380, de 8 polegadas. Bom galera, eu fiquei bem, a hora que eu fui buscar lá no estoque, eu fiquei bem impressionado pelo tamanho da embalagem dele, vamos falar de 8 polegadas e o peso, mas vamos ver, vamos ver, aqui ó, isso aqui é a famosa chave de fenda, 1.000 e 1.000 altidades, ó, a beleza vamos ver, olha, ele vem, detalhe, ele vem muito bem embalado, tá, vem com esses grampos aqui, a 7Driver foi bem criteriosa na embalagem aqui, gostei, e agora vamos ver aqui, cadê? vamos ver qual que é o segredo pra abrir isso aqui, rapaz, eles cabricharam mesmo, olha, rapaz, manual, caixinha, e tá aí o produto. gente, olhando assim, fisicamente, né, é um produto, o ímã dele é muito mais parroto do que na foto, eu tô impressionado com esse ímã aqui, vamos ver aqui, um cone bem leve, muito macinha a suspensão, e isso que nem é novo, é zero, nem foi amaciado ainda, mas olha aqui, eu relo o dedo devagarzinho, ela já locomove, quando muito leve, e um conjunto magnético muito avantajado, então, eu não lembro se eu cheguei a analisar os parâmetros dele lá no catálogo, acho que eu cheguei a analisar, mas eu tenho certeza que o QTS dele é bem baixo, vamos ver aqui, ah, sabia, 0.28 QTS dele, 94 dB, sensibilidade ao free air, referencial de eficiência com falante de 8 polegadas, 1.63%, excelente, excelente, excelente mesmo, frequência de ressonância de 73 Hz, resposta de frequência bem abrangente, de 70 a 7.000 Hz, sinceramente, pessoal, a gente vai colocar, lógico, vamos testar isso aqui na prática, pra ver como que vai ser a resposta dele, mas eu quero aqui mostrar pra vocês algumas características do produto, né, vamos ver aqui, 1, 2, 3 e, ó, só pra vocês verem aqui, olha só, esse detalhe que eu mencionei pra vocês, ele é muito macinho, muito macinho mesmo, você rela e o cone já se locomove, o cone, ó, muito leve, mas o que me chamou mais atenção foi esse conjunto magnético dele, tem noção, é uma coisa absurda, absurda, absurda mesmo esse conjunto magnético dele, então, vejam os detalhes, bem refrigerado, carcaça de alumínio fundido, acabamento top, bom, gostei, gostei mesmo, pessoal, vamos ver aqui, dar uma analisada posterior aqui também, em alguns parâmetros, que eu achei que são bem interessantes, que a densidade de fluxo do gap dele, 12.370, isso aqui, pessoal, significa que a largura do gap, né, o conjunto magnético dele é bem avantajado e a largura do gap é bem estreita, né, o suficiente apenas pra passagem da bobina, então, isso aí promove um rendimento, promove uma resposta, como a gente viu aqui no parâmetro do QDS, uma resposta muito boa, vou mostrar aqui pra vocês algumas características, tá, aqui, questão, altura do fio da bobina, altura bem interessante, de acordo com a altura do gap, ela promove até um Xmax bacana por conta disso, tá, tem aqui as sugestões de caixas, né, caixa pra uso automotivo, caixa pra uso profissional, enfim, ele tem várias aplicações, e aqui a questão dos termos de garantia, mas, sinceramente, eu achei um alto-falante muito interessante, tá, ele tem aqui, ó, parâmetro Xmax, 4,5mm, com um falantinho de 8 polegadas voltado pra timbre, né, pra, mais pra qualidade, é um Xmax bem interessante, ele vai conseguir desenvolver bastante potência, mesmo sendo um alto-falante com um diâmetro relativamente pequeno, e ainda assim, dá um reforço muito legal no timbre, a potência de 380 watts RMS, também puder, né, vamos combinar, galera, um imã desse tamanho, e olha lá, vocês estão vendo aquele anel de alumínio ali dentro, aquele anelzinho de alumínio é pra promover uma dissipação entre o calor da bobina, transferir o calor da bobina pro imã e, posteriormente, pra carcaça com mais eficiência, então, questão de construção dele, pessoal, a nota minha, se fosse pra eu dar uma nota, eu daria 10 de 10, muito show mesmo, gostei muito do produto. Agora, sem mais delongas, né, vou colocar com uma litragem bem grande, uma caixa selada de aproximadamente 40, 50 litros, porque assim a gente vai conseguir mensurar a resposta ali do alto-falante de uma forma mais prática, tá, de uma forma mais usual, como ele se comporta e não como ele se comportaria na caixa ali que ele foi projetado, ou seja, em outras palavras, a gente vai ver qual que é a resposta nata dele, tá ok? Vamos lá? Aí, ó, pessoal, fazendo aquele amaciamento, vou deixar aqui tocando aproximadamente meia hora, numa aula de sinoidal 20 Hz, baixa potência, porque que é interessante a gente tirar parâmetros, tirar curva de resposta, tudo depois do amaciamento, porque antes de amaciar, essa cola, esse revestimento aqui, tanto da borda quanto da centragem ou aranha, né, estão bem mais rígidas, então é diferente o comportamento que o alto-falante tem na forma usual e na forma como ele está quando vem novinho, porque o alto-falante, nenhum fabricante manda o alto-falante amaciado, né, então aqui a gente faz o amaciamento só pra gente tirar uma base real, uma base concreta de como que ele vai se comportar no dia-a-dia, tá ok? Certinho alinhado ao metro, vamos aplicar a potência total, né, vamos fazer um bem bolado aqui, só pra gente aplicar um pink noise, só pra gente ver como que ele vai se comportar aqui no RTA e analisar a curva de resposta antes da gente ouvir ele tocando. Bom, a gente pode perceber aqui, né, no gráfico, que a questão nem tá com tanta potência, mas ele teve uma resposta muito boa aqui na via aqui, vamos por de 315 Hz até aqui em 800 Hz, foi quase flat. A variação aqui, pessoal, não chegou nem a 3 dB, né, variação em todo esse range aqui de 315 Hz, tá, até 800 Hz. O que que isso significa, pessoal? Significa que ele preenche aquele espaço ali entre o médio, aliás, entre o grave e o médio agudo, né, ele preenche muito bem, ele só não tem tanta resposta aqui em 200, 250 Hz, né, porque é de se esperar que é um falante de 8 polegadas, o de 10 eu acredito que tem a resposta um pouco mais plana e consiga descer um pouco mais, essa basicamente é a diferença do de 8 pro de 10. E também tem a questão da reverbação aqui do ambiente, o ambiente também não tá acolchoado, não tá devidamente preparado pra uma análise 100% certeira a respeito, então isso aqui pode até ser simples cancelamento, mas de modo geral tá batendo, né, com o que eu analisei aqui, audivelmente, dá pra gente perceber que ele, quem já tem um certo feeling a respeito disso, de que frequência tá respondendo, dá pra você perceber, né, que ele tá respondendo bem aqui na região dos 350 Hz pra cima, tá ok? Então, eu achei essa curva de resposta muito interessante pra quem quer um SQ trio, né, um trio de muita qualidade, o timbre da voz aqui é definido justamente por essa faixa de resposta aqui, então, agora pessoal, eu vou fazer com o microfone do RTA, tá, que é o microfone de alta fidelidade, eu vou gravar algumas músicas tocando, um setzinho aqui, e vou mostrar pra vocês a sonoridade do produto, tá ok? E aí, desse modo aqui, eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês concluírem o timbre dele, porque aqui eu tô falando apenas em números, mas na parte prática eu acho que vai ficar mais legal, tá bom? Vamos lá então? Salve galera, estamos aqui agora, ó, hora de ver o falante tocando na parte prática. Eu vou colocar uma potência bem baixa, tá, e tentar abranger aqui todos os estilos musicais. E vou colocar uma música aqui no final do violino, né, o som do violino, pra vocês perceberem a leveza do timbre, a qualidade, como que esse alto-falante se comporta bem, né, e ele dá aquele som mais vivo, aquele som mais gostoso de ouvir. Aí, vamos lá, rapidinho, espero que vocês gostem, hein, qualquer coisa, deixem suas sugestões de músicas pra gente tocar, tá bom? Pra saber! Quem é o bravo, quem é o bravo, quem é o bravo, o bravo aqui sou eu, por quê? Transcrição e Legendas tags MARX Pra ficar em casa é difícil Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Tá fazendo mais... Why don't you love, why don't you love Don't you wanna love somebody Why don't you love, why don't you love Don't you wanna love somebody Música 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 Bom pessoal, tá aí Coloquei pra... Produzindo uma potência relativamente baixa Como eu disse anteriormente E tem uma coisa que eu queria demonstrar agora no final pra vocês Uma coisa muito interessante que é o que faz esse alto-falante ter um rendimento tão alto, né? É o grande diferencial dele e de muitos outros alto-falantes também que utilizam Desse tipo de bobina Que é a bobina Vou mostrar aqui uns parâmetros Cujo fio tem a secção, né? Do fio da bobina chata, tá? Bruno, em termos práticos, o que que isso significa? O que que tem a ver o fio ser chato? Bom, vou fazer uma analogia aqui Eu fiquei buscando exemplos, né? Só que... É... Vamos imaginar aqui, ó Tem dois palitos de fósforos Os dois palitos Entre um palito e outro, se eu alinhar os dois Eu não tenho quase que espaçamento nenhum Eu não tenho topos e vales É uma... Junção, digamos assim Mais próxima da perfeição possível E esse, basicamente É o formato do fio chato Ele é um fio quadrado Tá bom? Um exemplo Na bobina com secção de fio redondo O fio ficaria assim Isso entre uma espiral e outra, né? São várias espirais Uma em cima da outra Logicamente, compondo a bobina em si E... Entre o fio da espiral superior e inferior Fica esse topo e um vale, né? Isso aqui é inevitável Dado o fato do formato redondo Da bobina convencional Então, isso aqui faz com que Esse tipo de bobina seja menos eficiente Do que a bobina do fio chato Por que a bobina do fio chato é mais eficiente? Porque a bobina, a partir do momento que ela é energizada, né? Passa uma corrente elétrica por ela Ela cria um campo eletromagnético Então, aquele campo eletromagnético Ele é forçado pra cima ou pra baixo Porque o imã do outro falante é a base, né? Então, a partir do momento que você cria um campo eletromagnético na bobina Ela naturalmente é forçada pra cima ou pra baixo Dependendo da polaridade Geralmente, na polaridade positivo e negativo O cone é forçado pra fora Nesse sentido E a polaridade inversa O cone é forçado pra dentro Princípio básico Tá? Não vamos me aprofundar muito nisso aqui Mas aí a questão é que Quando o aproveitamento é maior Esse campo magnético Quando o fio é chato Esse campo magnético criado Ele é mais eficiente E, portanto, traz uma resposta tão bonita, né? Sinceramente, eu tô impressionado com o produto Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Tá bom, pessoal? Então, se você gostou Não se esquece Dá aquele like Se inscreve no nosso canal E deixa seu comentário Pra que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho Um grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência Pela atenção de cada um de vocês E até a próxima!